Mais uma vez eu me encontro aqui na Avenida dos Holandeses, aqui na Fé Comércio. Nesse sistema sagrado que reúne a Federação do Comércio, reúne o nosso SENAC e o nosso SESC. E aqui é festa realmente, mas a festa na construção das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Preparando as pessoas para um futuro bem melhor e notadamente quando se trata de uma particularidade chamada cultura. Na terra da cultura. Olha o que eu encontro aqui em minhas mãos. 15 anos da aldeia SESC Guajajara de Arte. SESC, né? Uma obra-prima, quero parabenizar a professora Rutineia, diretora regional do SESC. E é bom que nós falemos com as pessoas que compõem esse sistema, como o doutor Ayrton Batista Lopes, que há quase 40 anos é diretor dessa instituição, já acumulou cargos e mais cargos. E ele vai falar, Ayrton, antes de mais nada, sobre esse trabalho que está uma vez sendo lançado aqui no auditório maravilhoso, lindo, sensacional, que é esse auditório aqui do nosso SESC, que foi programado para a cultura e levar realmente você para um mundo totalmente diferente da leitura e do conhecimento. Eu acho que é mais um ato de grandeza do SESC, do SENAC e logo do sistema este evento. Onde é, doutor Ayrton? O SESC tem atividades várias, né? Ele não é concentrado em uma atividade. E uma das ações do SESC muito interessantes no Brasil todo é a ação cultural, né? O SESC tem várias frentes de lançamento de publicações, de livros, teatro, aqui mesmo nós temos um teatro. Enfim, a atuação do SESC na cultura é muito vasta. A questão, você sabe que o SESC está aniversariando, né? 67 anos. Recentemente, né? A bicicletada domingo foi uma loucura, né? É um momento muito apropriado para esse lançamento, né? Porque é também o SESC cooperando com determinadas organizações que dificilmente teriam condição de lançar uma publicação como essa. Então, a gente, nós que somos irmãos do SESC, eu acho que o SESC Senac é irmão, né? Eu, às vezes, faço uma brincadeira que o SESC é o irmão rico. Mas, na verdade, as duas são instituições muito sólidas, né? E de trabalho muito, que tem muito crédito, a sociedade acredita nas duas instituições. E é isso, eu quero cumprimentar o SESC, os seus dirigentes, o presidente Maurício Feijó, a diretora regional, a Rutiné, que tem feito um trabalho. Tem pouco tempo, em relação ao período, você falou, no período que eu tenho de direção, em relação a esse período, ela começou ontem, né? Porque tem pouco tempo. Só que ela tem uma vivência do SESC quase igual a minha. Tanto quanto, né? Tanto quanto, né? Então, está fazendo um trabalho maravilhoso e também acaba refletindo no nosso trabalho no SESC. Por quê? Porque nós trabalhamos muito de acordo um com o outro. É um sistema, né? É, nós, além de ser um sistema, os dirigentes se completam no sentido... Uma ação com a outra. No sentido de ações que possam melhorar a outra. Está sempre atento no sentido de poder cooperar. Parabéns à minha colega Rutiné, sua equipe, uma equipe competentíssima. Já fui diretor do SESC, sei disso. Eu sei. Agora, uma pergunta para o Ayrton, que nós estivemos na Expo Indústria, que vai ser servido aquele salgadinho, aquela comidinha gostosa, que só o restaurante do Senac é aberto de segunda a sábado, sabia? Vai ser muito legal. Ayrton, a Expo Indústria lá, nós estivemos lá, visitamos o stand lá do Senac, que aquela cozinha maravilhosa foi um grande sucesso, né, na Expo, né? Tivemos dois momentos lá na Expo Indústria. No primeiro momento, nós participamos do stand que era do Sistema Fé Comércio, né? Claro, fizemos, fortalecemos, tivemos palestras, uma participação efetiva, demonstração de tecnologia na área de tecnologia, informática. Mas tivemos também um ambiente que foi uma parceria firmada entre o Senac e a promoção da Expo Indústria, os promotores, a Fiema, que colocou aquele espaço da Cozinha Show. Cozinha Show, foi um show total. Cozinha Show, foi um show, sucesso absoluto. Tivemos uma clientela lá. Vocês estão vendo as imagens aí, ó, da Expo aí do show, ó. É, muita gente, curiosos, né? Hoje você sabe que essa questão da alimentação, da cozinha, desperta muita gente, né? Se engana a pessoa pela barriga dela. Não é à toa que nós fizemos uma cozinha industrial, uma cozinha pedagógica, muito bem estruturada, lá na Rua do Passeio. Por quê? Porque lá nós ministramos cursos de pequena duração e é lotado. Sim, porque as pessoas querem conhecer ou então às vezes aprender a fazer um, dois pratos. Porque não se sai de lá um cozinheiro, lá dessa cozinha. Essa cozinha é mais para atender cursos de pequena duração, por exemplo. Mas já tem sucesso internacional com os métodos aí. Pois é, e nós gostamos muito disso porque isso também faz com que o Senac chame para os nossos ambientes pedagógicos pessoas que não são nossos clientes. Quem é? Pessoas de uma, profissionais liberais, médicos, advogados. Esse pessoal não é cliente nosso. Mas em determinado momento é. Nessa cozinha pedagógica, nessa cozinha lá do... Não é bem a cozinha show que nós chamamos espaço gourmet. Gourmet. Lá nós fazemos cursos para curiosos da culinária. Sim. Cursos curiosos da gastronomia. Porque quando você fala culinária é uma coisa. Gastronomia é outra história. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. É, é outra coisa. Então a gente está, e o Senac tem feito isso, me parece, eu sou suspeita, mas eu tenho, me parece com muita competência. Nós temos equipes muito boas e acabam ainda fazendo essas coisas maravilhosas nas nossas recepções, pequenas recepções. Uma grande recepção, nós realmente não temos condição para fazer uma grande recepção. Agora, dando continuidade, viu Rose, a entrevista com o doutor Ayrton, que foi, aconteceu lá no lançamento dos 15 anos da Aldeia Sesc da Galjajara, dando continuidade à entrevista dele. Durante essa semana toda, vamos falar sobre o que nós falamos, sobre os cursos personalizantes. Eu sou apaixonado, digo aqui na frente do doutor Ayrton, pelos cursos personalizantes, desde muitos deles, que são cursos que são entregues de mão beijada às pessoas. E acontecem cursos no Brasil e no Maranhão. O que tem de novidade nos cursos atualmente? Quantos milhares de cursos? É, o Senac tem uma programação vasta, você falou bem, que é, que faz parte do nosso compromisso com a sociedade e oferecemos gratuitamente. Nós dizemos até que fazem parte do programa Senac de gratuidade. Você sabe de uma coisa, nós temos um programa na periferia das grandes cidades do Estado do Maranhão, todo gratuito. Quantas unidades tem? Quantas são? É. Doze. Não, nós temos doze unidades. Doze unidades, sim. No Estado do Maranhão. Mais três carretas. Sim. Acabam, cada carreta pode ser... As carreta estão parando aí pelo Maranhão. Mas pode se constituir numa unidade. Unidade. Sim, sim, é uma nova unidade com todo o conforto, né? É claro que é mais limitado, né? Mas é uma unidade. Então, nós temos quinze unidades, na verdade. Quando eu falei doze unidades físicas, mas não falei com as carretas, porque elas são móveis. A grande vantagem da carreta é porque nós fazemos a preparação de pessoas num determinado município, e os municípios são pequenos normalmente, quando cessa aquela necessidade, daquele tipo de treinamento, a gente vai fazer no outro município. Imagina se a gente construísse uma unidade. Cessava a necessidade dessa formação profissional. Nós íamos fazer o quê com a unidade? Então, as carretas são maravilhosas. Estamos adquirindo mais três carretas. Três carretas, né? A grande diferença é que essas carretas, eu vi o projeto recentemente no Departamento Nacional, são mais modernas, elas agora vêm mais amplas, vêm também com acessibilidade via... Uma boa puxinha de um ano. Não, a estação é elevatória, porque a nossa hoje tem dificuldade, uma pessoa que tem uma deficiência, tem uma certa dificuldade, né? A mobilidade, perfeito? E agora não, vai ser resolvido, né? Mas as nossas ações nesse programa de inclusão social que eu acabo de falar, que faz na periferia das cidades, são voltados não para preparar pessoas para o mercado com a empregabilidade. A nossa ideia aí é fazer com que as pessoas se instrumentem para ter uma renda. São cursos de cabeleireiro, porque independe de ter um emprego, cursos na área de... Estética. É, estética, gastronomia. Na gastronomia você sabe que isso dá muito, não depende do emprego formal. É verdade, se vier o emprego formal, melhor, mas é preparado. E assim, artesanato também nós fazemos, são cursos, moda, moda, por exemplo, corte e costura. Também as pessoas podem fazer um curso, saem lá profissionais e... Preparado para o trabalho, para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, para ter uma renda. E eu vou lhe dizer uma coisa para vocês, encerrando um pouquinho esse podcast, você já viu um podcast de TV ao vivo pela TV São Luís? É a primeira vez, porque é quinta, sábado e domingo, que nós vamos fazer todo esse trabalho, eu tive a felicidade de conversar com o doutor Ayrton, para ele contar um pouco dessa história, que não representou aqui nem um duodécimo, né, da história dele. Mas é bom que nós saibamos disso, porque a televisão está aqui, o bate-papo está aqui, a conversa para que você tenha conhecimento no Maranhão, no Brasil e no mundo, do que o doutor Ayrton Batista Lopes, quase 40 anos no Ayrton, na Fé Comércio, no Senado, faz por você, mostrando a você, através da mídia, através da documentação, que ele, na verdade, joga aí para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Fiquei feliz com a chegada de mais três carretas, que vão chegar aqui para ser unidades volantes pelo interior do Estado. Fiquem, realmente, com tudo isso, coloque no seu cérebro e diga assim, graças a Deus, existe o Senac, existe o Sesc e a Fé Comércio. E graças a Deus mais, nunca conseguiram tirar um tostão do orçamento do Sesc nem do Senac, naquela briguinha que teve um tempo passado, a gente lembra? E não tiraram nada, sabe por quê? Porque Deus é maior e quando o Senac constrói, quando o Senac abre portas, faz você viajar pelo mundo com uma sabedoria, Deus está com você. Tchau. Tchau. Tchau.